Entre no quarto Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar tua ferida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem preto Eu só quero que curte de mim É tal que presença é essa Presença que mexe confunda com tudo que dentro da gente Causa arrepio na alma E a gente sente, Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do teu coração acelerarem Ele mexendo no secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar tua ferida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem preto Eu só quero que cuide de mim É tal que presença é essa Presença que mexe confunda com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Eu não quero ouro nem preto Eu só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa Que presença é essa Presença que mexe confunda com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus Eu perca dinheiro e perca amigos Eu não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Aleluia Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença